Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol aclaria, os pássaros na rua, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia turminha do Madernaum, bom dia famílias, tudo bem com vocês? Crianças, vamos hoje para mais uma aula que é a nossa aula de número 47 e vamos continuar com a nossa pochila, a sua pochila nova do sistema de ensino trilhas e hoje nós vamos utilizar a ficha de número 11, que é essa ficha aqui, você já está com ela em mãos? Corre então e coloca na página certinha, aproveita e lava bem as mãos antes de começar a fazer a atividade, hein? Não vai sujar a sua pochila, lembra que eu falei? Muito capricho com a sua pochila nova, vocês estão vendo? Aqui nós temos duas figuras que são, quem estão aqui? São crianças e elas estão o que? Brincando, muito bem, vocês conseguem me falar qual está brincando dentro e qual está brincando fora? Ah, para isso vai ser a nossa aula de hoje, mas crianças, por falar em dentro ou fora, vocês já olhou a sua janela hoje? Hoje o dia está de sol, está nublado ou está chovoso, está chovendo? Vai na sua janelinha, enquanto isso, vamos para uma canção que é a da janelinha, vamos lá? A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha, quando está chovendo, a florzinha abre, se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre, quando está chovendo, o guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E aí? A janelinha abriu ou fechou aí na sua casa? A janelinha fecha, quando está chovendo, e a janelinha abre, se o sol está aparecendo, o sol está aparecendo aí. Ah, e agora você está fazendo essa atividade? Durante o dia, está com sol, ou a noite, está com lua? Você consegue me responder? É dia ou é noite agora, que você está fazendo a sua atividade? Ah, tá prestando atenção em tudo, né crianças? No clima, no tempo e até na atividade Muito bem! Agora, pra animar um pouquinho, vamos para mais uma cançãozinha que é da Dona Aranha A Dona Aranha, o que aconteceu mesmo? Ela subia pela parede e a chuva forte derrubava? Vamos pra canção! E a Dona Aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Crianças, vocês viram por que a Dona Aranha caía? Era chuva forte e que derrubava Ah, e quando o sol aparecia Ela conseguia subir as paredes Muito bem, crianças Então agora vamos para um vídeo curtinho Para você me falar como está o tempo hoje Como está o tempo hoje? Ele está ensolarado? Ou está nublado? As nuvens estão cobrindo o sol? Ou está chuvoso? Vamos olhar na janelinha? Você já está sabendo tudo do tempo? Já sabe quando é dentro e quando é fora? Eu quero só ver essa resposta agora E para isso nós vamos para a nossa folha de atividade Crianças, então essa é a nossa folha de atividade, certo? Ficha de número 11 Veja, o 11 está aqui E o que ela está falando? Davi está brincando fora de casa Enquanto Caio brinca dentro de casa Crianças, agora me respondam Quem é o Davi e quem é o Caio? O Davi está brincando fora de casa Quem é que está brincando fora de casa desses dois? Bom, para ajudar Eu vou trazer agora algumas figuras para vocês E vocês vão me ajudar a descobrir Primeiro, nós vamos descobrir o que é dia e o que é noite Aqui, nessas duas imagens Qual é durante o dia e qual é a noite? Vocês conseguem identificar qual é dia e qual é noite? O dia nós temos o sol Então essa daqui é a figura do dia, certo? E qual é a figura da noite? Essa daqui Vejam, a lua está aí E vejam como está escuro Então aqui é noite Já sabemos então quando é dia e quando é noite Dia e noite Vou deixar aqui então E vocês sabem me dizer quando está de sol Ou quando está de chuva Vou mostrar agora duas figuras durante o dia Qual vocês acham que está sol? E qual é a figura que vocês acham que está nublado, chovendo? Aqui o sol está radiante, não é? Sim, não temos sinal de chuva E aqui? Aqui está chovendo Notem, tem até o guarda-chuvas Olha só, os pinguinhos de chuva caindo sobre as crianças Então aqui, nessa figura está sol E aqui está chovendo E ambas as imagens são durante o dia Muito bem E agora a noite? Vocês sabem me dizer qual noite está chovendo nessas duas imagens? Essa daqui Muito bem Vejam, tem até o guarda-chuvas Olha ele aqui, ó Cobrindo porque está chovendo Então está cobrindo Está sobre E aqui está uma lua normal Um céu normal Uma noite limpa Sem nenhuma chuva Então aqui ambos são noite Só que aqui não está chovendo E aqui está chovendo Vejam então as nossas imagens Aqui nós temos o dia E aqui nós temos a noite Aqui nós temos o dia com chuva E aqui a noite com chuva Ah, então agora vamos para a outra parte Qual dessas figuras vocês acham que está brincando dentro ou fora de casa? Reparem Aqui nós temos uma janela Aqui nós temos uma peça Cômodo, estante Aqui tem uma parede Porque tem algo suspenso aqui Veja a madeirinha e os brinquedos suspensos Então aqui está dentro de casa As crianças estão brincando dentro de casa E aqui nós temos árvore, grama Então as crianças estão brincando do lado de fora da casa Dentro e fora da casa Agora vamos para as imagens da atividade Notem Qual vocês acham que está dentro e qual vocês acham que está fora? E por quê? Essa está fora Muito bem, porque tem grama E o que ele está brincando? Está brincando de soltar pipa Ou papagaio Como preferir chamar Então para soltar pipa É preciso estar do lado de fora E pode estar chovendo quando está soltando pipa? Não, não pode Tem que estar bentando Senão a pipa não sobe Mas não pode estar chovendo Aliás, tem que tomar muito cuidado com a pipa Não pode colocar nenhum tipo de cortante Na linha que está soltando a pipa Porque corre o risco de machucar Ah, então vamos para outra imagem Aqui nós temos a outra figura da atividade E eles estão brincando onde? Vocês acham? Dentro de casa Vejam Então estão brincando Dentro de casa E do que estão brincando? De monta a monta De lego Muito bem, crianças Agora já podemos fazer a nossa atividade Davi está brincando fora de casa Então quem é o Davi que está brincando fora de casa? Acertou quem respondeu é esse daqui Que está soltando pipa Enquanto Caio brinca dentro de casa Vejam Ele está dentro Vamos então para a atividade Pinte de amarelo Crianças Então nós vamos precisar de Giz de cera E qual é a cor amarela? O amarelo é a cor do sol Muito bem Qual é o giz de cera amarelo? Esse aqui Pinte de amarelo O quadrinho Que representa a cena com a brincadeira Que só pode ser realizada ao ar livre Em um dia sem chuva Onde está o quadrinho? Aqui em cima, não é? Vejam Aqui estão os dois quadrinhos E nós vamos pintar de amarelo A brincadeira que pode ser feita Em dia sem chuva Quando você está brincando dentro de casa Pode chover lá fora Que você continua brincando? Sim E quando você está soltando pipa? E quando você está soltando pipa? Pode estar chovendo? Não Não pode estar chovendo Lembra que eu comentei? Tem que estar ventando Mas não chovendo Então nós vamos pintar de amarelo O quadrinho que pode O quadrinho que representa a cena Com a brincadeira Que só pode ser realizada ao ar livre Que é essa daqui Então nós vamos pintar este quadrinho E só dentro do quadrinho E não fora Capricha bastante Colore aí de amarelo Pinta de amarelo Apenas dentro do quadrinho Crianças Crianças Agora eu quero saber Em qual espaço da sua casa Você costuma brincar Em dias que não está chovendo Onde você brinca? Na sala? No seu quarto? Na área de fora? Estou querendo saber E nos dias em que está chovendo Onde você brinca? Fale isso para o adulto Que está ao seu lado E se possível Faça um vídeo Falando para a sua professora Onde você gosta de brincar Muito bem, crianças Você já fez a atividade do dia Agora você vai colocar O seu nome e a data Prontinho, crianças Vocês já fizeram A atividade do dia Agora é só se preparar Para o final de semana E eu te aguardo Aqui na segunda-feira Combinado? Beijos E tchau, tchau Divirtam-se E tchau